E aí, manos, aqui tá falando o Patop, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lobo Solitário no Rainbow Six Eu acabei de entrar numa partida, ela já começou, né? Vou fazer aquele cortinho rápido e quando a partida começar de verdade, estamos aí, é Lobo Solitário E se você quiser assistir mais, o Alcá tá me chamando de fake ali, que grosso! Que grosso! É a rodada 2, vamos ver como é que tá a situação A gente perdeu! Porra! Melhor situação pra Lobo Solitário não há Não há, não há Respeita a Etil Não existe melhor situação pra entrar em Lobo Solitário do que num time que está perdendo, jovem sim Vamos ver se a gente faz a diferença Será que a gente vai fazer a diferença nessa parada? Será que a gente vai perder? Será que a gente vai... Gente, não sei Então só vamos Deixa eu ver, ó Maluco falou que eu sou fake Mancada E é isso aí, se bora então pra partida Yeah, bitch Mas tô só aquecendo ainda Mas a galera fala Ah, o Pati fala que não tá gravando pra galera Para... Eu vou pegar, bolso Fica com o colete, bolso Ah, o Pati fala que não tá gravando pra não ter que mandar salve Não, amigos, eu falo que eu não tô gravando Porque primeiro Eu gravo umas 50 partidas por dia Né? 50, então eu sei pra as melhores Né? Ahm... Que mais? Qual que é a outra situação que eu preciso falar? Ah é, e tem cara que causa Eu já falei isso em vídeo Tem uma galera que não botou uma fé Ah, até parece que a galera... Mano, causa, velho Os cara não para Os cara fica causando incontrolavelmente Mas tem um carrinho aqui no meio, é impressão minha? Caraca, tinha um carrinho aqui no meio, mano Então a galera fica causando incontrolavelmente, velho E aí pra que eu consiga, né, jogar Pra que eu consiga me divertir É importante O Pati vai carregar o time Agora sim eu vi vantagem, hein? Então é importante que eu Que eu realmente não fale que eu tô gravando e tal Até porque depois eu já fui cobrado Ah, não vai postar o vídeo Tipo, mano, sério mesmo Então Pra não ter esse tipo de dor de cabeça Esse tipo de irritação Eu prefiro falar que não estou gravando Porque na verdade eu tô gravando todas Mas usar eu vou usar pouquíssimas Mas vocês entenderam, né? Caralho Seguinte Ah, a situação aqui pra mim Pra minha direita aqui, ó Caraca Deixa eu ver se... Ferrou Ai, caralho Acho que eu consegui levantar um cara Pera, pera Consegui levantar um dos caras, velho Talvez ele tenha salvo o outro Talvez não Tá aqui, ó Olha ali, ó Boa, garoto Mandamos bem naquele ali, hein Deitar aqui nesse cantinho aqui Caraca, velho Esse cara veio desse lado aqui Então, pelo jeito, hein Eu acho que meu time mandou... Mano, caraca Eu salvei um cara e matei outro Muito bem ali na janela Matei outro na escada Beleza Conseguimos guardar bem aqui Ganhamos, jovens Tô falando pra vocês, garoto O bagulho aqui é outro nível, rapaz Entrei, o time tava perdendo E já começamos aí na virada Carregamos Ó, o maluco saiu lá fora Foi caçar lá fora É, amigos Não é pra qualquer um Não é a qualquer momento Você entra numa partida E manda ver assim E por isso que Lone Wolf É o modo de jogo que vocês gostam tanto, né Lembrando O Lone Wolf É um modo de jogo que eu gosto de trazer Porque ele diferencia bastante Do modo comum de gameplay Que eu faço Que eu fecho o time e tal Pensem a isso Porque reduz um pouco a zoeira A gente consegue Testar algumas Calma, moço Calma Fica calmo Então a gente consegue Testar umas técnicas diferentes A gente consegue Fazer muita coisa legal Jogando sozinho Eu sempre recomendo Vocês Se não tem time Jogarem sim sozinho Não espera só Você fechar time pra jogar É sempre bom Pra você manter sempre treinado E elevando o seu nível Às vezes Por mais que você tenha time Joguem separado, né Peguem os caras aleatórios Vê a estratégia que a galera Tá usando e tal Os caras já acharam a bomba Pela velocidade Foi lá embaixo, né Isso mesmo Tá, daqui a gente consegue Ter uma noção Mais ou menos De como tá a movimentação Um, dois Eles vão esperar Eles vão esperar Os carrinhos descerem Pra pegar, ok Tô bem na beirola aqui Ih, me ferrei Passaram reto Opa Beleza Beleza, mano Eles não tão vendo Meu carrinho aqui na escada Ai Agora viu Foque Putz Tá Time, tem dois Na bomba A Um em cada canto da sala, hein Então, beleza Vambora, então Eu tô com o martelão A gente vai tentar quebrar O máximo de entradas Possíveis com o martelão Acho que é a melhor estratégia Que não ou não Por mais que eu morra rápido E puder alguma merda Morrer rápido Eu deixo pro meu time Várias aberturas legais Começar quebrando Aqui, ó Beleza Sempre gosto de quebrar Aquela parede ali Porque é uma entrada É uma entrada boa Aquela ali A galera tá subindo Eu não sei porquê Pra ser bem honesto Mas eu vou botar Aquela pressão Daqui de cima mesmo Jovens Ó, eles fortaleceram Todas, beleza Mas não fortaleceram Ali, né O meu carrinho Tá ali dentro ainda Vejo um pé ali, ó Eu vi um pé ali Então o que eu vou tentar fazer Vai ser ferrar Aquele cara ali, né, mano É o seguinte, ó Vamos ter certeza Que ele tá ali, certo? Provavelmente ele tá Comendo pé ali, ó Filha da puta Sabia que ele tava Comendo pé Deixa eu ver Se ele ainda tá lá Tem um jagger ali Agora que eu vi na parede Não adianta nada Eu quebrar aqui Ok Fiz o seguinte Sério, amigo Deu as costas pra mim Assim? Quebra aqui Beleza Entramos Não faz isso, amigo Eu avisei que tinha Cara ali, cacete Caraca, eu errei esse tiro Sério? Beleza Deu pra matar um ali Deu pra matar outro ali Na granada Em cima Em cima Em cima, em cima tem um Estou vendo ele aqui, ó O cara correu pra ali Ai, ai Varou aqui, filha da puta Fundo, fundo Pegamos o desativador Pronto, pronto Desativador pronto E ativado Beleza É, o Pati Começa a jogar mal Vamos ver É, foi por isso mesmo, amigo Tenho certeza Garoto Vai segurando Seis barra zero Que partida Que virada, amigos Numa partida Que estava perdida Olha isso Nossa Na moral, tio Na moral Estratégia aqui Comeu solta, rapaz Vamos pra mais uma Defender agora Aí, ó Os caras Culpa-tiva no time Não tem como Fazer o que, né? Culpa-tiva no time Não tem como Olha só Quanto que eu pensei Que eu fosse escutar isso Na minha vida Por isso que eu amo Rainbow Six Mas foi boa Foi boa mesmo Foi granada E um tiro na cabeça Não, matei Um, dois, três Quatro Matei quatro Matei quatro, velho Matei quatro Do time dos caras Meu Deus Pior que não Aí, ó Tenho que falar que não Mas, enfim Um salve pra todos Que estão aí jogando comigo A galera tá toda Ó, sim Ele tá Os caras Gente, não tô gravando Fortifica, amigos Vamos fortificar tudo aqui Tem muita parede Que tem que fortificar tudo Ó, parede inteira Aqui, ó Da Dark A B a gente protege Mas aqui a A A a gente tem que fortificar, velho Não fica difícil pra cacete Fazer qualquer coisa Nesse mapa aqui É, o que a gente vai tentar Fazer agora É marotar, né? Pegar os caras No grau Porque tem dois pontos Muito chatos Pra defender aqui Na real Ô, sério que eu errei esse tiro? Puta vida Deixa o carrinho passar, mano Fica um na A Se fortificar tudo E o resto fica espalhado E fica um ou dois na B Beleza Vamos lá, então Tô escutando muitos passos, velho Mas eu acho que é do meu time Tô jogando com a minha sensibilidade Bem baixa, mano Opa Quebraram Tão entrando A galera tentou se embaralhar pelo mapa Entraram Vou ter que voltar lá Pior que eu vou ter que rushar Essa que é a pior parte, na real Beleza Pra matar um ali Vamos ter que se mexer Sério? Matei mais um ali ainda Ganhamos Eita, cuzão 8 barra 0 Na moral Na moral Que me segura, amigo Ali em cima matou Ganhamos de MVP Ah, garoto Só vem Gostou do vídeo Dá seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Tamo junto, molecada Um beijo no post Na hora da direita Que tá escrito Pati Foi o melhor youtuber De Rainbow Six do Brasil E foda-se É nóis Tamo junto Da próxima Fui Tchau 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 Tchau